Termina hoje em Brasília a nona conferência internacional de perícia em crimes cibernéticos que reuniu especialistas em segurança da informação pela internet. Na internet, todo mundo já sabe, as informações são trocadas em uma velocidade impressionante. Em segundos, imagem, som ou texto podem ser transmitidos de uma pessoa para comunidades virtuais. E neste campo é bom abrir os olhos porque todo cuidado é pouco. Junto com a tecnologia, veio também os criminosos interessados em invadir computadores, clonar senhas ou devassar a vida privada de muita gente. Na maior parte das situações, a ação dos bandidos cibernéticos é facilitada pelos próprios usuários da rede. As pessoas precisam também saber que não é só ter acesso a um computador ligado à internet, sair criando perfis nas redes sociais, acessando o seu banco de casa através do computador e não tomar as devidas precauções. Então, no final das contas, todos os atores do processo têm que trabalhar para, enfim, você ter de fato uma segurança cibernética que a gente chama, que é a segurança na rede, o cuidado devido com as informações. Em Brasília, uma conferência internacional promovida pela Associação Brasileira de Especialistas em Alta Tecnologia reuniu diversos especialistas em segurança da informação pela internet. Aqui, eles puderam trocar experiências durante três dias com policiais federais brasileiros e estrangeiros. Para este perito, um dos grandes desafios das autoridades no Brasil é superar a falta de leis específicas para punir os criminosos virtuais com rigor. Nós temos dois grandes pontos que ainda são falhos na nossa preservação. O primeiro é a falta de um março civil. Por outro lado, a gente tem também a falha na questão criminal. Nós temos certos delitos que são bem específicos da tecnologia, da internet, que ainda não são tipificados de forma alguma no nosso código. Este advogado ressalta que a falta de leis gera insegurança jurídica. Eduardo Moretti ainda explica que um projeto de lei tramita no Congresso Nacional desde 1999, mas ele chama a atenção que o texto já deve estar desatualizado. Nem tanto a gente pode demorar 15, 20 anos para fazer uma lei bem feita, nem tanto a gente pode se apressar demais e ter uma norma mal construída, porque isso também é muito ruim para o jurisdicionado, é muito ruim para o cidadão. Então, o que precisa é vontade política e o trabalho de um grupo especializado, interdisciplinar, de forma coesa, para que a gente tenha uma produção legislativa de qualidade e adequada. A ausência de leis próprias para os crimes cometidos na rede mundial de computadores faz com que o combate dependa de uma ação conjunta entre as autoridades e a sociedade. A denúncia, por exemplo, de páginas fora de padrões éticos ou de segurança, é uma arma para pôr fim aos abusos. Este especialista e fundador de uma empresa de segurança de dados na internet conta que o principal pode ser a prevenção dos crimes cibernéticos, mas a reação precisa ser rápida quando detectadas as invasões. A detecção dos problemas que aconteceram passando pela prevenção, porque alguma coisa vai passar, e a reação ao problema. Então, não adianta você construir um muro e se virar de costas para ele. Se alguém pular o muro, você tem que perceber que esse muro foi pulado e você tem que saber que atitude você vai tomar. Então, não adianta você terá um muro e se virar de costas para ele. Então, não adianta você terá um muro e se virar de costas para ele.